O projeto Meu Primeiro Filme é mais um braço do projeto Cinema para Todos, que é a parceria do Star Center com o Royal Plaza e a Rede Lumière. E hoje a gente está podendo ver de pertinho essa experiência das crianças em assistir o Meu Primeiro Filme. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. Sabe, Rafael, isso aí pra gente deixa a gente muito contente de ver as crianças aí realmente vindo assistir o primeiro filme. Você vê que o momento que foi dado, as camisetas, a alegria que os meninos estavam, sabe? É muito legal esse envolvimento dos pais, das crianças. Acho que partindo daí, acho que esse projeto vai ter muito sucesso nesse Meu Primeiro Filme. Eu acho que muitas crianças aí me lembram... Você se lembra quando você assistiu o primeiro filme, sabe? Eu acho que isso aí vai ficar marcado na vida das pessoas. Então, acho que parabéns para as pessoas que criaram esse Meu Primeiro Filme, que realmente vai ser um marco na nossa cidade. A professora Eliane foi quem trouxe essa turma toda pra assistir. É verdade que tem muita gente aqui que vai assistir ao filme pela primeira vez? Muitas das crianças nunca tiveram a oportunidade de vir ao cinema. É a primeira vez que estão vindo. Você que acompanhou todo o processo, a vinda deles pra cá, como é que está a expectativa deles? Super na expectativa, né? Numa alegria, desde a semana passada, quando eu avisei que nós vínhamos. Quer dizer, já é uma promessa de um tempo atrás já. Eles já haviam nos falado que trariam essas crianças. Então, faz tempo que nós estamos naquela expectativa de vir ao cinema. Professora, a senhora acha que hoje um mundo tão cheio de opções para as crianças, de interferências, muita gente tem deixado as escolas e os professores estão querendo agarrar as crianças para levar para as escolas, para ter mais cultura, mais informação, mais conhecimento. Você acha que o cinema pode ser um caminho, uma porta de entrada para investimento na cultura? Ah, mas não tenha dúvida, né? Nós que trabalhamos com música, especificamente no nosso projeto, a gente dá muito valor a todas as atividades culturais, né? E o cinema é uma dessas. O cinema abre as portas para o mundo, né? A janela do mundo. Olha só que maravilha! Eu estou com essa galerinha aqui, que daqui a pouquinho já está entrando para assistir ao filme. Quem aqui está vindo no cinema pela primeira vez? Nossa, todo mundo... Você já veio? Você já veio? Tá, você é a mais experiente de todo mundo. O que eles vão encontrar lá dentro? Encontrar um telão, né? Um monte de cadeira. É muito legal. E um filme legal? Maravilha! Mas quem está com a expectativa? Quem ficou sem dormir essa noite para vir assistir ao filme? Eu fiquei sem dormir a noite toda, nem fechei o olho. Você falou que o teu coração está acelerado? Está acelerado. Ah, não sei. Minha primeira vez no cinema. Vocês acham que tinha que ter mais esse tipo de ideia, esse tipo de projeto para vocês virem mais no cinema? Sim. Muito bem! Já está na hora. Vocês precisam subir as escadas e ir assistir ao filme. Parece que vai ter pipoca, né? Vamos lá pegar uma pipoca? Vamos lá! Vamos lá! Muito legal esse projeto. Parabéns ao Cinemas Lumière. Parabéns ao Royal Plaza. E ao Extra Center por essa iniciativa. É emocionante ver as crianças assistindo a um filme pela primeira vez. Que esse projeto dure muito tempo. Confira agora a agenda completa dos filmes que estão em Catarse aqui no Cinemas Lumière. Solta aí!